Vamos falar do galo-galos, conhecido hoje como banquiva. É uma pequena ave que vive em florestas tropicais e subtropicais. Dizem que essa ave deu origem às aves de cor vermelha. Existe um equívoco em achar que apenas o banquiva deu origem às galinhas domésticas, assim como nós conhecemos hoje. Um outro equívoco é achar que as galinhas domésticas veio a se formar a partir do banquiva com o bengal, em uma possível hibridização. Sem mencionar outros galos selvagens que também fizeram parte na formação das galinhas domésticas, assim como nós conhecemos hoje. Na formação das galinhas domésticas, além do banquiva, tem o galo-lafayete, o galo-sunerate e o galo-os-vários. Esses galos dão origem às galinhas domésticas, assim como nós conhecemos hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.